O que você está engenhando aí? Tirar o sangradorzinho Vai lá então Vamos ver lá Vamos tirar o sangrador para comer de madrugada Sangrador, eu gosto muito Eu acho que toda a carne, na verdade, toda ela é de primeira Porque a mudança da carne, eu já falei isso várias vezes Para mim ela muda só na maciez, né? O filé, por exemplo, o filé mignon é muito macio A carne é parte da res que é o filé, é o mais macio que tem Mas o sabor, a única coisa que tem um sabor totalmente diferente No meu ponto de vista, é claro, é o matambre Matambre tem um sabor diferente e a maria gostosa Ou seja, a canseira Que é esta partezinha aqui, ó Que é essa parte que vai, que protege a chúria, né? Do resto da buchada Essa parte que vai na costela Que a gente chama de canseira Porque quando tu corre bastante a pé Te dói uma parte da costela aqui Que segundo é essa abinha Que tu respira, não pode respirar que ela te dói, né? Então por isso chama-se canseira E os antigos usavam muito também E maria gostosa Porque ela tem um sabor diferente Que já foi falado também em outro vídeo Que já foi falado em outro vídeo Exatamente Então Mas o resto tudo o sabor é o mesmo O que muda é E eu gosto muito é da parte do pescoço Até fiz uma música que é o filé do canzilo, né? Que é a parte do pescoço Que na verdade filé do canzilo não existe Mas é o pescoço Porque o canzilo Para o homem que é da carreta Do boi manso Sabe que o canzilo é que vai do pescoço, né? Então o filé do canzilo É a carne de pescoço Eu gosto muito Particularmente Acho ela mais saborosa Ela é mais dura Mas eu gosto mais, né? Em matéria de sabor, é claro O que eu não posso comer Que nem o cheiro não consigo suportar É da carne confinada Da resque só Come só milho e não pasta Na resque não tem o rume, né? Porque ela fica parecida com a carne de porco Muita gente gosta E aí, como eu digo A questão de gosto não se discuta O sangrador Eu acho muito importante A gente tem que procurar tirar o sangrador Não pelar muito o pescoço Porque senão as cozinheiras brigam contigo Porque elas vão fazer O gostoso do espinhaço Ele é fritinho, né? Fazer o espinhaço frito com arroz solto Uma maravilha, né? Pra mim é uma das melhores partes da ovelha Mas se tu pelar demais do pescoço Fica só o osso E aí a cozinheira briga Um instantinho Deixa eu passar para ver o corte Vamos tirar aqui Não pelar demais do pescoço Capão novo ele tem pouco sangrador Também é pequeno, né? Ainda mais que as minhas ovelhas são Ideal Ovelha de carne Que dá bem mais Mas ele também Dá um churrasquinho gostoso É muito bom Eu costumo tirar sempre E botar um salzinho Pra assar no meu galpão De fogo de chão De manhã cedo De manhã cedo De manhã cedo Eu gosto de botar O sangrador Ficou muito pequenininho meu sangrador Mas tá aí Eu boto um salzinho Amanhã de madrugada Eu vou comer sozinho Não dá pra convidar ninguém Porque é muito pequeno Não é pequeno o teu sangrador É do capão que é pequeno É do capão que é pequeno Agora o resto aqui ó Nós vamos cortar na serra Né? Hoje temos a facilidade da serra Que é muito importante A gente corta tudo E aí frita Né? O resto das peças Eu já fiz Já fiz os vídeos Pra Já abri a paleta Já abri o quarto É só que eu vou fazer de novo Pra não me tornar repetitivo Né? É, mas é por aí ó Uma meia vez Fica em três peças São seis peças total, né? Tá? É isso aí Agora vamos encerrar O espinhaço E depois vamos comer boia Depois vamos comer boia Desejar que todos possam comer uma carninha, né? E a carne é a que dá sustentação E sempre respeitar muito Aproveitar bem a resque Porque cada animal que tu carneia É uma vida que você perde Então Tu tem que botar respeito na vida Seja ela de um bicho Seja das pessoas Isso é uma demonstração De conduta De caráter De formação Respeitar sempre a vida Não botar nada fora É o que você já faz aqui Você aproveita desde a cabeça A cabeça depois Eu vou fazer um vídeo sobre ela Agora aqui Eu sempre dou pra dona Jane Porque ela gosta de comer Então Mas Eu vou fazer depois Um vídeo especial Da cabeça de ovelha Que ensinar Como se faz uma salada Como se aproveita melhor E vocês vão ver Que o melhor Às vezes a gente deixa pra trás Claro que se tu for ferver uma cabeça de ovelha Ação a cabeça de ovelha Tu dependendo de gás Tu vai ver que não é resultado E realmente não é Agora se tu ferventar ela Limpar Toda a carne que tiver nela E fazer depois uma salada com mandioca Depois eu vou mostrar bem direitinho Tu vai ver que É uma das melhores saladas Que tu já comeu Então tem que saber E aproveitar as coisas Né Porque muitas coisas A gente às vezes bota fora Muita coisa a gente diz Que não deve de dizer Principalmente Hoje em dia Temos que ter cuidado No que se fala Porque muitas vezes Está se falando a verdade E a gente é condenado Por causa disso Então tem que ter muito cuidado Até no que se diz Um abraço meus amigos E até outra oportunidade